Canal e Forró, arrochando o buridinho Forró que mexe Pensando eu que era fácil esquecer Por isso hoje eu prefiro beber Que amar tá difícil Ô mulher bandida Amor, não é tão fácil te esquecer Igual você falou Amor, eu até tentei apagar Tudo que rolou Pensava que iria demorar Virar a página E eu já não aguento mais chorar Não tenho mais lágrimas Eu beijo os meus fotos com ele Sair com ele pra se divertir Sabendo que eu estou largado Tô abandonado, sem ninguém aqui Parece que faz Só pra me pirraçar Seu coração sabe bater E o meu só sabe apoiar Parece que cê tem Uma pedra de gênio no peito Como é que você faz Amor com outros sujeitos Não dá pra entender O que quer acabar Com a minha vida Mas que mulher bandida Deixa de ser bandida Canal e forró Arrochando o Buriti Bora chamegar Bora chamegar Forró que mexe Ao vivo Amor Não é tão fácil de esquecer Igual você falou Amor Eu até tentei apagar Tudo que rolou Pensava que iria demorar Virar a página E eu já não aguento mais chorar Não tenho mais lágrimas Não tenho mais lágrimas Eu vejo seus fotos com ele Sair com ele pra se divertir Sabendo que eu estou largado Tô abandonado Sem ninguém aqui Parece que faz Só pra me pirraçar Seu coração sabe bater E o meu só sabe apanhar Parece que você tem Uma pedra de gelo no peito Como é que você faz Amor com outros sujeitos Não dá pra entender O que quer acabar Com a minha vida Mas que mulher bandida Deixa de ser bandida Canal E morra Arrochando O de ti Forró Forró O clima tá bom Tá sensacional Cheguei no piseiro E a galera paga o pau Já ligo meu som Eu boto pra atorar Pode ter certeza Que hoje o bicho vai pegar O clima tá bom Tá sensacional Cheguei no piseiro E a galera paga o pau Já ligo meu som Eu boto pra atorar E pode ter certeza Que hoje o bicho vai pegar Terminei com a mulher Sabe o que ela me falou Vai pro piseiro Que tudo acabou Então lavei meu carro Regulei meu paredão Sabe onde eu tô Eu tô no pozão Nasci pra ser solteiro Casado nunca serei Se tem vida melhor Eu não vou descobrir Nasci pra ser solteiro Porque eu amo isso Se tem vida melhor Eu nunca saberei Nasci pra ser solteiro Casado nunca serei Se tem vida melhor Eu não vou descobrir Nasci pra ser solteiro Porque eu amo isso Canal E.O.O. Arrojando Buriti O clima tá bom Tá sensacional Cheguei no piseiro E a galera paga o pau Já ligo meu som Eu boto pra atorar Pode ter certeza Que hoje o bicho vai pegar O clima tá bom Tá sensacional Cheguei no piseiro Cheguei no piseiro E a galera paga o pau Já ligo meu som Eu boto pra atorar Pode ter certeza Que hoje o bicho vai pegar Terminei com a mulher Sabe o que ela me falou Vai por piseiro Que tudo acabou Então lavei meu carro Regulei meu paredão Sabe aonde eu tô Eu tô no pozão Canal E.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Porque eu amo isso aqui Canal Eforró, arrojando o Curitiba Eforró, arrojando o Curitiba Canal Eforró, arrojando o Curitiba Até parece um conto de fadas O nosso amor é tudo tão inexplicável Eu quero ser o seu protetor Pra ser sincero, eu acho que a gente Dá certo demais Depois que eu encontrei você A solidão ficou pra trás Sei que às vezes eu Não te dou atenção Mas antes de você Alguém pisou no coração E já que tá ficando sério Já que tá rolando amor Tenho algo pra dizer Então me escuta por favor Tenho medo Tenho medo De sofrer Tenho medo de chorar Tenho medo Tenho medo Mas com você Vem que posso me entregar E pra cantar essa boda apaixonada comigo Chega pra cá Meu parceiro Claudinho do Baile Deixa comigo a moçada do Porroca e mexe O novo sucesso do Brasil Alec Fontinelli E de Alcone Barbosa Porroca um pouco comigo assim Canal e Porroca Arrojando o Curitiba Parece um conto de fadas O nosso amor É tudo tão inexplicável Eu quero ser o seu protetor Pra ser sincero Eu acho que a gente Tá certo demais Depois que encontrei você A solidão ficou pra trás Mas sei que às vezes eu Não te dou atenção Mas antes de você Alguém pisou no meu coração Já que tá ficando sério Já que tá rolando amor Tenho algo pra dizer Então me escuta por favor Tenho medo Tenho medo Medo de sofrer Tenho medo de chorar Tenho medo Tenho medo Medo de sofrer Eu tenho medo Medo de sofrer Valeu meu parceiro Claudinho do Baile Tamo junto Sucesso Valeu moçada do Porroca e Mestre Alex Fontinelli De Alcone Barbosa Claudinho do Baile É só porra do bom rapaz Canal e Forroca e Mestre Arrojando o Buriti Manda um abração Nosso parceiro Tom Lá de Cavalcante Goiás Estou no salão de Cavalcante Abraço Forroca e Mestre Forroca e Mestre 기� Solo Levou as minhas coisas e não quer me entregar Levou o Guarda Roupa Levou o Fogão Ela também levou até minha televisão Só me dê minha rotinaisma Minha vivela e meu chapéu Que agora eu vou cair na onda do Tere Tetel Levou o Guarda Roupa Levou o Fogão Ela também levou até minha televisão Só me dê minha rotinaisma Minha vivela e meu chapéu E agora eu vou cair na onda do Tere Tetel É no tereteteu, tereteteu, é hoje que o vaqueiro vai curtir lá no motel É no teretetel, teretetel É hoje que o banqueiro vai curtir lá no motel É no teretetel, teretetel É hoje que o banqueiro vai curtir lá no motel É no teretetetel, teretetel É hoje que o banqueiro vai curtir lá no motel Segura assim ó, pau no sapateado, pau no gingado, pau no arrastado da chinelo Canal Epozão, arrojando o bonitinho Minha mulher me recebeu, foi na pancada Disse que eu tava na rua com namorada Vem comigo, disse que ia terminar Levou as minhas coisas e não quer me entregar Minha mulher me recebeu, foi na pancada Disse que eu tava na rua com namorada Vem comigo, disse que ia terminar Levou as minhas coisas e não quer me entregar Levou o guarda-roupa, levou o fogão Ela também levou até minha televisão Só me dê minha botina, minha fivela e meu chapéu Que agora eu vou cair na onda do teretetel Levou o guarda-roupa, levou o fogão Ela também levou até minha televisão Só me dê minha botina, minha fivela e meu chapéu Que agora eu vou cair na onda do teretetel É no teretetel, teretetel Hoje o que o vaqueiro vai curtir lá no motel É no teretetel, teretetel É hoje o que o vaqueiro vai curtir lá no motel Rapaz, pensa um negócio bom esse negócio aí do teretetel É bom demais Canal de forró, arrojando o bonitinho Forró, que mete Ontem mais cedo eu briguei com a mulher Eu não tô aguentando mais O pau quebra de manhã Mas quando é de noite já tá tudo em paz E ela me conhece bem Sabe que eu tô ficando fardo Põe aquele sutiã Aquele fio mental e me leva lá pro quarto Toda vez que eu tento ir embora Ela sabe me ganhar Quando eu tô com a mala pronta Ela se afronta e me dá um chá Tô tentando, tô tentando Tô tentando terminar Faz tempo que eu sou capacho Porque só penso com a cabeça de baixo Tô tentando, tô tentando Tô tentando terminar Faz tempo que eu sou capacho Porque só penso com a cabeça de baixo O canal é forró Arrojando Manda um grande abraço a toda a moçada do meu Goiás Toda a galera do Tocantins, Mato Grosso Toda a moçada do Brasil Ontem mais cedo eu briguei com a mulher Eu não tô aguentando mais Opa, o pau quebra de manhã Mas quando é de noite já tá tudo em paz E ela me conhece bem Sabe que eu tô ficando fardo Põe aquele sutiã Aquele fio mental e me leva lá pro quarto Toda vez que eu tento ir embora Ela sabe me ganhar Quando eu tô com a mala pronta Ela se afronta e me dá um chá Tô tentando, tô tentando Tô tentando terminar Faz tempo que eu sou capacho Porque só penso com a cabeça de baixo Tô tentando, tô tentando Tô tentando terminar Faz tempo que eu sou capacho Porque só penso com a cabeça de baixo Tô tentando, tô tentando Tô tentando terminar Faz tempo que eu sou capaz Porque só penso com a cabeça de baixo Canal e Forró Arrochando o Buriti Quer dançar? Forró Grudadinho, coladinho É só arrochar o nosso Vai curtir meu som Rolando coxa com coxa Rela, rela no forró Forró que mexe Sucesso que a galera curte Sucesso que a galera gosta Forró que mexe Volumei um Esse é meu novo som Que tá tocando no pedaço Se liga aí parceiro Nesse novo suringado O som que contagia Anima o povão Quando toco meu forró Poeira sobe do chão Esse é meu novo som Que tá tocando no pedaço Se liga aí parceiro Nesse novo suringado O som que contagia Anima o povão Quando toco meu forró Poeira sobe do chão A comitiva Quando toco o povo Fica empolgado Que forró é esse Que ninguém fica parado O trem é muito bom Foi feito pra dançar Combina com a pinga boa E uma mulher pra dançar A comitiva Quando toco o povo Fica empolgado Que forró é esse Que ninguém fica parado O trem é muito bom Foi feito pra dançar Combina com a pinga boa E uma mulher pra dançar Se quer dançar, grudadinho, coladinho, é só arrochar o nó, cê vai curtir Meu sou, rolando coxa com coxurrela, relá no forró Se quer dançar, grudadinho, coladinho, é só arrochar o nó, cê vai curtir Meu sou, rolando coxa com coxurrela, relá no forró Mandar um abraço a todos os comitinos do meu Brasil Esse é meu novo som que tá tocando no pedaço, se liga aí parceiro nesse novo sumingado O som que contagia, anima o povão, quando toca o meu forró, poeira chove do chão Esse é meu novo som que tá tocando no pedaço, se liga aí parceiro nesse novo sumingado O som que contagia, anima o povão, quando toca o meu forró, poeira chove do chão A comitiva, quando toca o meu forró, poeira chove do chão Coxurrela, relá no forró, poeira chove do chão Se quer dançar, grudadinho, coladinho, é só arrochar o nó, cê vai curtir Meu sou, rolando coxa com coxurrela, relá no forró Forró que mexe Eu já lavei meu carro, preparei o paredão, liguei o som pra mulherada balançar O povo já conhece quando ouve o pancadão que eu tô chegando aí E quando solta o som, aumenta a multidão Todo mundo doido pra dançar porró Pego uma gatinha, vou pro meio do povão Eu já tô levando ela no gogol e ela dança e eu Também balança, ela rebola e eu tô só olhando Ela swing e eu tô se enganando Ela encanta e já foi me cantando E ela dança e eu Também balança, ela rebola e eu tô só olhando Ela swing e eu tô se enganando Ela encanta e já foi me cantando E nas teclas do forró que mexe Joga pra cima, Portugal Eu já lavei meu carro, preparei o paredão, liguei o som pra mulherada balançar O povo já conhece quando ouve o pancadão que eu tô chegando aí E quando solta o som, aumenta a multidão Todo mundo doido pra dançar porró Pego uma gatinha, vou pro meio do povão E eu já tô levando ela no gogol e ela dança e eu Também balança, ela rebola e eu tô só olhando Ela swing e eu tô se enganando Ela encanta e já foi me cantando E ela dança e eu Também balança, ela rebola e eu tô só olhando Ela swing e eu tô se enganando Ela encanta e já foi me cantando E ela dança e eu Também balança, ela rebola e eu tô só olhando Ela swing e eu tô se enganando Ela encanta e já foi me cantando Forró que mexe Forró que mexe E quando toca o meu porrom O povo dança e desmantelou O lupiseiro, o povo derrama suor A noite passa ligeiro Quando vai ver já tá dando seis da manhã E o povo arrochando nó E quando toca o meu porrom O povo dança e desmantelou O lupiseiro, o povo derrama suor A noite passa ligeiro Quando vai ver já tá dando seis da manhã E o povo arrochando nó Ao som desse pó, você vai se divertir Veja dançar a noite inteira e deixa o resto fluir Ao som desse pó, você vai chamegar Pega a novinha na cintura e chama ela pra dançar Piseiro bom, bom de dançar O povo todo se balança Quando o meu CD toca Piseiro bom, bom de dançar O povo todo se balança Quando o meu CD toca Balança, balança, balança Alô galera de todo o Brasil Toca nós aí, toca nós aí E quando toca o meu porró, o povo dança Desmantelo, olha o piseiro, o povo derrama suor A noite passa ligeiro, quando vai ver Já tá dando seis da manhã e o povo arrochando o nó E quando toca o meu porró, o povo dança Desmantelo, olha o piseiro, o povo derrama suor A noite passa ligeiro, quando vai ver Já tá dando seis da manhã e o povo arrochando o nó Ao som desse pó, você vai se divertir Veja dançar a noite inteira e deixa o resto fluir Ao som desse pó, você vai chamegar Pega novinha na cintura e chama ela pra dançar Piseiro bom, bom de dançar O povo todo se balança quando o meu CD toca Piseiro bom, bom de dançar Piseiro bom, bom de dançar O povo todo se balança quando o meu CD toca Piseiro bom, bom de dançar O povo todo se balança quando o meu CD toca Forró que mexe E essa vai para todas as aldeias do meu Brasil Forró que mexe Passinho do índio Índio quer mexer, índio quer dançar forró Índio pega, índio faz o chão, levanta pó Índio é muito tão sério, não passe um só Índio pega, índio arrocha o nó Índio quer mexer, índio quer dançar forró Índio pega, índio faz o chão, levanta pó Índio é bom de dançar, não passe um só Índio pega, índio arrocha o nó E todo mundo tá fazendo e o cássique aprovou O passeiro do índio na aldeia estourou É fácil de fazer, índio vai te ensinar O passeiro do índio todo mundo vai dançar Arrasta o pé, arrasta o pé O passeiro do índio na aldeia do pajé Arrasta o pé, arrasta o pé O passeiro do índio mostra aí como é que é Arrasta o pé, arrasta o pé O passeiro do índio na aldeia do pajé Arrasta o pé, arrasta o pé O passeiro do índio mostra aí como é que é E vem dançar, e vem dançar forró com nós Sucesso de paredão Índio quer mexer, índio quer dançar forró Índio pega, índio faz o chão, levanta pó Índio é bom de dança, é no passinho só Índio pega, índio arrasta o nó Índio quer mexer, índio quer dançar forró Índio pega, índio faz o chão, levanta pó Índio é bom de dança, é no passinho só Índio pega, índio arrasta o nó E todo mundo tá fazendo e o cacique aprovou O passeiro do índio na aldeia estourou É fácil de fazer, índio vai te ensinar O passeiro do índio todo mundo vai dançar Arrasta o pé, arrasta o pé O passeiro do índio na aldeia do pajé Arrasta o pé, arrasta o pé O passeiro do índio mostra aí como é que é Arrasta o pé, arrasta o pé O passeiro do índio na aldeia do pajé Arrasta o pé, arrasta o pé O passeiro do índio mostra aí como é que é Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 E aí vai perceber, só quero você Linda, deixa eu te amar Deixa eu te dizer que eu amo você Linda, deixa eu te abraçar E aí vai perceber, só quero você Só quero você Forró que mexe Eu tentei te esquecer, mas cada vez eu quero mais Perdi os meus desejos, só você que satisfaz Todo mundo na cidade, eu sei que comenta E me apaixonei por uma garota de esquema Mas o que vou fazer se no coração ninguém manda Queria estar com ela Mas sei que está em outra cama Pode estar com outro, mas eu sei que é a mim que chama Vive a vida desse jeito, mas respeito a sua escolha O nome dela é Carol Me apaixonei por ela Me apaixonei por ela Cada segundo que se passa mais eu penso Nela o nome dela O nome dela é Carol O nome dela é Carol Me apaixonei por ela Cada segundo que se passa Cada segundo que se passa mais eu penso O nome dela é Carol Malandra, rapariga Malandra, rapariga Eu sei da sua fama Mas te quero na minha vida E essa é mais um apaixonada E essa é mais uma apaixonada do forró que mexe Diretamente ao seu coração E vem se apaixonar Mas o que vou fazer se no coração ninguém manda Queria estar com ela Mas sei que está em outra cama Pode estar com outro, mas eu sei que é a mim que chama Vive a vida desse jeito, mas respeito a sua escolha O nome dela é Carol Me apaixonei por ela Cada segundo que se passa mais eu penso Nela o nome dela é Carol Malandra, rapariga Eu sei da sua fama Mas te quero na minha vida Música Música E curte o som Vem pra cá, vem tomar uma A noite inteira Vem barrear, dançar Forró Se liga nesse som A gente tá tomando e é assim que fica bom Forró que mexe E curte o som Vem pra cá, vem tomar uma A noite inteira Vem barrear, dançar Forró Se liga nesse som A gente tá tomando e é assim que fica bom E curte o som Vem pra cá, vem tomar uma A noite inteira Vem barrear, dançar Forró Se liga nesse som A gente tá tomando e é assim que fica bom Parei meu carro Abri a mala Minha galera já quer beber Tamo curtindo o som que tá tocando Pode apostar que é que nós volta pra moer Parei meu carro Abri a mala Minha galera já quer beber Tamo curtindo o som que tá tocando Pode apostar que é que nós volta pra moer Tamo bebendo Vem mais pra cá que o negócio tá fervendo É só zoeira Pode apostar que nem chegou na saideira Tamo bebendo Vem mais pra cá que o negócio tá fervendo É só zoeira Pode apostar que nem chegou na saideira E curte o som Vem pra cá, vem tomar uma A noite inteira Vem barrear, dançar Forró Se liga nesse som A gente tá tocando e é assim que fica bom E curte o som Vem pra cá, vem tomar uma A noite inteira Vem barrear, dançar Forró Se liga nesse som A gente tá tocando e é assim que fica bom Parei o carro Abri a mala E a galera já quer beber Tamo curtindo o som que tá tocando Pode apostar que aqui nos bota pra moer Parei o carro Abri a mala E a galera já quer beber Tamo curtindo o som que tá tocando Pode apostar que aqui nos bota pra moer Tamo bebendo Vem mais pra cá que o negócio tá fervendo É só zoeira Pode apostar que nem chegou na saideira Tamo bebendo Vem mais pra cá que o negócio tá fervendo É só zoeira Pode apostar que nem chegou na saideira E curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem barrear, dançar Forró Se liga nesse som A gente tá tocando e é assim que fica bom E curte o som Vem pra cá Vem tomar uma A noite inteira Vem barrear, dançar Forró Se liga nesse som A gente tá tocando e é assim que fica bom E dança dois pra lá E dança dois pra cá Prepara aí moçada que o forró vai começar E dança dois pra lá E dança dois pra cá Bora moçada, bora chão e dá Forró que mexe E bora Alex Tamo chegando na quebrada É isso aí Giovanni Vamo botar moçada pra dançar forró com a gente assim ó Isso é forró que mexe Mas tá chegando na quebrada com um novo pancadão Forró que mexe balançando a multidão Mas tá chegando na quebrada e aqui não marca a moveira Esse forró ele vai levantar poeira Tá chegando na quebrada com um novo pancadão Tá chegando na quebrada com um novo pancadão Forró que mexe balançando a multidão Quando tá chegando na quebrada e aqui não marca a moveira Esse forró ele vai levantar poeira Curte aí nossa pegada, sente só essa pressão O som dos alto-falante é referência, meu patrão Toca nos bares, na cidade, rádio e também TV Esse forró ele foi feito pra você Curte aí nossa pegada, sente só essa pressão O som dos alto-falante é referência, meu patrão Toca nos bares, na cidade, rádio e também TV Esse forró ele foi feito pra você E dança dois pra lá E dança dois pra cá Prepara aí moçada que o forró vai começar E dança dois pra lá E dança dois pra cá E dança dois pra lá, e dança dois pra cá Prepara aí, moçada, que o forró vai começar E dança dois pra lá, e dança dois pra cá Bora, moçada, bora chamegar E pra quem achava que nós tava no fundo do poço, Giovanni Nós achou foi Petrói Chama! Nós tá chegando na quebrada com um novo pancadão Pó que mexe balançando a multidão Nós tá chegando na quebrada e aqui não marca a boveira Esse forró ele vai levantar a boeira Nós tá chegando na quebrada com um novo pancadão Pó que mexe balançando a multidão Nós tá chegando na quebrada e aqui não marca a boveira Esse forró ele vai levantar a boeira Viste aí, nossa pegada sente só essa pressão O som dos alto-falante é referência, meu patrão Volta nos bares da cidade, rádio e também TV Esse forró ele foi feito pra você Viste aí, nossa pegada sente só essa pressão O som dos alto-falante é referência, meu patrão Volta nos bares da cidade, rádio e também TV Esse forró ele foi feito pra você E dança dois pra lá, e dança dois pra cá Prepara aí, moçada, que o forró vai começar E dança dois pra lá, e dança dois pra cá Bora, moçada, bora chamegar E dança dois pra lá, e dança dois pra cá Prepara aí, moçada, que o forró vai começar E dança dois pra lá, e dança dois pra cá Bora, moçada, bora chamegar Forró que mexe Forró que mexe Mais uma, pra tocar no seu coração Lindo pro trabalho, tudo engarrafado Quando de repente para do meu lado Uma PMW, foi aí que eu te vi Celular do ano, você é toda loira Jaleco no banco, você é doutora Nunca que você olharia pra mim Mas você olhou A sociedade não aprova, mas o amor não tem condição Já que você é doutora, então vem cuidar do meu coração Não tô querendo só prazer Tô querendo ficar com você Não tô querendo só prazer Tô querendo amor, amorzão Não tô querendo só prazer Tô querendo ficar com você A sociedade não aprova, mas o amor não tem condição Já que você é doutora Já que você é doutora, então vem cuidar do meu coração Não tô querendo só prazer Não tô querendo só prazer Tô querendo ficar com você Não tô querendo só prazer Tô querendo amor, amorzão Não tô querendo só prazer Tô querendo ficar com você O paredão já tá ligado E eu tô no esquema Quero curtir, quero beber, dançar forró Tá tudo preparado E não vai ter problema Eu tô sozinho, mas eu não fico só O paredão já tá ligado E eu tô no esquema Quero curtir, quero beber, dançar forró Tá tudo preparado E não vai ter problema Eu tô sozinho, mas eu não fico só Se você pensou que eu ia ficar chorando por ti Se enganou eu vim curtir Se você pensou que ia me deixar na deprê Vacilou eu vim beber E eu danço E já esqueço o teu nome Bebo, não lembro nem do sobrenome Eu pego, e já embaça o teu rosto Daquele amor que sobrou foi só desgosto Eu danço E já esqueço o teu nome Bebo, não lembro nem do sobrenome Eu pego, e já embaça o teu rosto Daquele amor que sobrou foi só desgosto As teclas do forró que mexe Joga braço no Portugal Oh, porrazão Em nome de Alphamix Estúdio Diretamente de Brasília Para o Brasil O paredão já tá ligado E eu tô no esquema Quero curtir, quero beber no saforró Tá tudo preparado E não vai ter problema Eu tô sozinho, mas eu não fico só O paredão já tá ligado E eu tô no esquema Quero curtir, quero beber no saforró Tá tudo preparado E não vai ter problema Eu tô sozinho, mas eu não fico só Se você pensou que eu ia ficar chorando por ti Se enganou eu vim por ti Se você pensou que ia me deixar na DP Vacilou eu vim beber E eu danço E já esqueço o teu nome Bebo, não lembro nem do sobrenome Eu pego, e já embaça o teu rosto Daquele amor que sobrou Foi só desgosto Eu danço E já esqueço o teu nome Bebo, não lembro nem do sobrenome Eu pego, e já embaça o teu rosto Daquele amor que sobrou Foi só desgosto Eu danço E já esqueço o teu nome Bebo, não lembro nem do sobrenome Eu pego, e já embaça o teu rosto Daquele amor que sobrou Foi só desgosto Toca, toca, toca nós aí Alô galera esperta, tamo chegando lá aí Toca, toca, toca o nosso som Todo mundo dança, todo mundo acha bom E vem dançar, e vem dançar forró com nós Isso é forró que mexe Forró que mexe O nosso som toca, toca a mente inteira E a galera do chão levanta a poeira Quando o som toca é só forró bom E a galera dançando o que acha bom O nosso som toca, toca a noite inteira E a galera do chão levanta a poeira Toca, toca mais aí Alô galera esperta, tamo chegando lá aí Toca, toca, toca o nosso som Todo mundo dança, todo mundo acha bom Toca, toca, toca mais aí Alô galera esperta, tamo chegando lá aí Toca, toca, toca o nosso som Todo mundo dança, todo mundo acha bom Bora noçada, bora dançar porra com nós O nosso som toca, toca a noite inteira E a galera do chão levanta a poeira Quando o som toca, é só forró de bom E a galera dançando o que acha bom O nosso som toca, toca a noite inteira E a galera do chão levanta a poeira Quando o som toca, é só forró de bom E a galera dançando o que acha bom Tá todo mundo escutando o nosso CD O rockmé está botando pra moer Mas é sucesso no estado do Pará Um tocantista botando pra quebrar E no Goiás todo mundo embalou Minas Gerais, aí nós tem valor Alô galera, alô galera do Brasil Anota o som e forró que mexe explodiu Toca, toca, toca mais aí Alô galera esperta, tamo chegando aí Toca, toca, toca o nosso som Todo mundo dança, todo mundo acha bom Toca, toca, toca mais aí Alô galera esperta, tamo chegando aí Toca, toca, toca o nosso som Todo mundo dança, todo mundo acha bom Forró que mexe Forró que mexe E quando toca o meu forró O povo dança, desmantelado e piseiro O povo derrama suor A noite passa ligeiro Quando vai ver já tá dando seis da manhã E o povo arrochando nó Ao som desse forró Você vai se divertir Beijar dançar a noite inteira E deixa o resto fluir Ao som desse forró Você vai se amegar Pega a novinha na cintura E chama ela pra dançar Piseiro bom Bom de dançar O povo todo se balança Quando o meu CD toca Piseiro bom Bom de dançar O povo todo se balança Quando o meu CD toca Balança, balança, balança Alô galera de todo o Brasil Toca nós aí Toca nós aí E quando toca o meu forró O povo dança, desmantelado e piseiro O povo derrama suor A noite passa ligeiro Quando vai ver já tá dando seis da manhã E o povo arrochando nó E quando toca o meu forró O povo dança, desmantelado e piseiro O povo derrama suor A noite passa ligeiro Quando vai ver já tá dando seis da manhã E o povo arrochando nó Ao som desse forró Você vai se divertir Veja dançar a noite inteira E deixa o resto fluir Ao som desse forró Você vai se amegar Pega a novinha na cintura E chama ela pra dançar Piseiro bom Bom de dançar O povo todo se balança Quando meu CD toca Piseiro bom Bom de dançar O povo todo se balança Quando meu CD toca Piseiro bom Bom de dançar O povo todo se balança Quando meu CD toca Forro que me achi Eu sei que anda dizendo por aí Que você já me esqueceu Terminar comigo Foi a melhor coisa que aconteceu Mas cuidado com o que você diz É ver cara ou ver coração Se eu te ligar mais tarde Eu sei que você vem comigo No meu colchão Se eu olhar não nega Se eu se contagis Dá pra ver na sua cara Que eu sou O que você sempre quis Se ainda existe amor por mim Se você ainda quer me amar Pega um bebê pra cá Pega um bebê pra cá Pega um bebê Pega um bebê Pega um bebê Vem me amar Falando de amor Eu sei que anda dizendo por aí Que você já me esqueceu Que terminar comigo Foi a melhor coisa que aconteceu Mas cuidado com o que você diz É ver cara ou ver coração Se eu te ligar mais tarde Eu sei que você vem Dormir no meu colchão Se eu olhar não nega Você se contradiz E dá pra ver na sua cara Que eu sou O que você sempre quis Se ainda existe amor por mim Se você ainda quer me amar Pega um bebê Vem pra cá Pega um bebê Vem pra cá Se ainda existe amor por mim Se você ainda quer me amar Pega um bebê Vem pra cá Pega um bebê Vem pra cá Se ainda existe amor por mim Se você ainda quer me amar Pega um bebê Vem pra cá Pega um bebê Vem pra cá Se ainda existe amor por mim Se você ainda quer me amar Pega um bebê Vem pra cá Pega um bebê Pega um bebê Vem pra cá Música 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 Chegou fim de semana, eu quero é curtição A galera toda louca pra curtir meu pancadão Chegou fim de semana, eu quero é curtição A galera toda louca pra curtir meu porrozão Avisa pra galera, pra levantar poeira Vamos dançar porrô e cair na bagaceira Avisa pra galera, pra levantar poeira Vamos dançar porrô e cair na bagaceira Chegou fim de semana, tem um whisky e cerveja A mulherada louca pra cair na bagaceira Avisa pra geral, hoje vai ser quiseiro Misturado com forró e vai ser manteiro Vem doidão Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o que fazer Minha inspiração Estou com você, Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar, só pra te encontrar Você é minha inspiração, a dona do meu coração E só você me faz bem, é que eu estou com você Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? E essa é do Vilmar Ferreira, o portista do Tocantins Não pense que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedir de minha família, embora de Tocantins Despedir de minha família, embora de Tocantins Está gravado na memória, não esqueço jamais Eu fui buscar melhor dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Agora estou de volta pra minha família em Tocantins Meu família em Tocantins E essa é do Vilmar Ferreira, o portista do Tocantins E essa é do Vilmar Ferreira, o portista do Tocantins Na minha mente só, ficou lembrança Uma recordação, depois que a gente terminou E acelera o coração Só de pensar, nos abraço forte A gente se abraçava E na minha mente, nunca esqueceu E tudo que a gente viveu Estou aguentando a dor O coração E a solidão Me pegou E quando eu te vi Eu me apaixonei Logo no teu sorriso Eu me encontrei Você me deixou louco O que é difícil pra te conquistar E você não está Fazendo de difícil Eu sei que você me quer Você me mudou Me levou ao céu Eu me apaixonei Nessa pouquinho de mel Você me deixou louco Ó meu doce mel A seu poder Te conquistar de novo Vem me amar Vem me tirar Nesse suporte Moleques de patrão A partida é diferente E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Olha os moleques chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Está gravado na memória E morar em Tocantins Não esquece o jamais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei Mas não foi tão simples assim Agora eu tô de volta Da minha família Em Tocantins Agora eu tô de volta Da minha família Em Tocantins Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins Esse é o meu divulgador moral Chama na bota A galera dos paredões Bota pra morrer Coloca a cela no meu cavalo E pro meu gibão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo o meu caminho Com meu gibão de couro Tudo cheio de isso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celeiro meu cavalo Pra uma solta de nervinho Quando amanhece o dia A arena tava lotada O grito da mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota A galera dos paredões Na vaqueirada É friseiro Mulher pra gente dançar Tem lourinha e ruivinha Morena pra namorar Balançando o rabetão O vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulherada Mexe, 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 mexe O rabetão Mexe, mexe Vai quebrando até o chão Mexe, mexe, mexe Mexe o rabetão Mexe, mexe Vai descendo até o chão Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pensa na lapada De swing Boa hein É Luciano Lopes Aumenta o som aí Simbora Bom Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Enquanto eu estou com você Ou Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor Sextou, sextou Sextou, sextou O liderado O outro tocou Sextou Vou cair no piseiro A barriga fazer zoeira Caça todo o meu rio Mas o lembrança A vinheta é show É show, papá Hoje o trem Hoje o trem nem vai testar Segura meu parceiro DJ de Chagasinho O moral do Piauí E a fim de semana Só curtição Sair pra dar um rolé Ligar meu paredão Estar interligado Na porta da boate Está cheio de novinha Pra curtir na night E a fim de semana Só curtição Sair pra dar um rolé Ligar meu paredão Estar interligado Na porta da boate Está cheio de novinha Pra curtir na night A sol da meia-noite Está sempre bom O galera está no ar Todo meio louco